Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor para profetizar, aleluia, a glória da segunda casa bendito é o nome santo do Senhor, e diz a Bíblia Santos, aleluia, minhas portas tinham sido derrubadas queimadas a fogos muros, estavam aos pedaços, mas diz a palavra de Deus, que o Senhor fala ali com o seu servo, usando a vida do profeta Géu, dizendo assim, olha, aleluia, profetiza sobre Jezabel, profetiza sobre essa cidade, profetiza sobre esse templo, e tu vai ver o que eu vou fazer aqui nesse lugar, e quando a Bíblia diz que ele começa, irmão, a profetizar, porque muitos, aleluia, viram o templo ali sendo erguido, porque começou ali uma construção, aleluia, o templo começou a ser erguido ali, e antes, irmão, do povo era como nada, aleluia, totalmente diferente do primeiro tempo, mas o Senhor disse que vocês estão olhando pela aparência, vocês estão olhando pela estatura, vocês estão olhando pelo tamanho, mas a minha glória está aqui nesse lugar, eu quero me dizer, ei, você pequeno, você pequeno, a glória de Deus está sobre a tua vida, não deixe o diabo dizer o contrário, amém, porque o inimigo quer querendo, irmão, aleluia, te humilhar, querendo te ver pra baixo, mas a glória de Deus está sobre você, a glória da segunda casa é maior do que é da primeira, eu não sei, irmão, o que aconteceu, o que aconteceu na tua vida, a glória ficou na segunda casa, mas eu quero te dizer, a glória da primeira, mas na segunda, o milagre vai acontecer, e pode ter certeza, que o inferno caiu por terra, e o inimigo pode retirar, mas a vitória é toda, Deus está determinando, esse milagre da glória, se tu quer levantar, não, para receber, a glória da segunda casa, agora é 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 da segunda casa, aleluia, que não fie reu, bem claro, que está o robô aqui, aleluia, glória de Deus.